Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma dízima periódica. Qual que é o quociente na divisão de 3.257 por 12? A gente vai apresentar aqui. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nesta divisão, 3.257 é o dividendo e 12 é o divisor. O dividendo é o valor que é dividido em partes iguais e o divisor me diz em quantas partes iguais eu vou realizar aquela divisão. No caso, a gente vai dividir em 12 partes iguais. Hoje estamos interessados no quociente exato. Bom, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor antes de começar a divisão. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada do 12. Então, vamos estudar juntos. 0 vezes 12 é 0 porque é nenhuma vez 12. 1 vezes 12 é igual a 12. Agora, 2 vezes 12 é igual a 24. Se você somar mais 12 bem aqui, você vai obter 36, que é o resultado de 3 vezes 12. 4 vezes 12 é 48. Basta somar mais 12. Se você somar mais 12, você vai obter agora 60, que é o resultado de 5 vezes 12. Se 5 vezes 12 é igual a 60, 6 vezes 12 vai ser 72, isto é, 12 a mais. Somando mais 12, a gente encontra 84, que é o resultado de 7 vezes 12. Somando mais 12, a gente encontra agora 96, que é o resultado de 8 vezes 12. E, finalmente, somando mais 12, a gente encontra 108, que é o resultado de 9 vezes 12. Professor, quer dizer que eu posso ir somando mais 12, mais 12, mais 12, para encontrar os resultados? Exatamente. Bom, agora que a gente tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do 12, vamos começar a fazer a divisão. Olhamos para este 3, ele é menor do que 12 e ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 32. Com ele já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 32 sem passar? Professor, 3 vezes 12 dá 36 que passa, então a gente vai ficar com o 2, né? Exatamente. 2 vezes 12 é apenas 24. Eu escrevo 2 bem aqui, ele é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 12 é 24, eu escrevo 24 abaixo do 32 e realizo uma subtração. 32 menos 24 é igual a 8, até porque 24 mais 8 dá 32. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, esse 5 aqui, forma-se o número 85. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá um produto mais próximo de 85 sem passar? Professor, estou vendo que aqui tem o 84, então o número é o 7, né? Exatamente. 7 vezes 12 é 84. Ele é o produto mais próximo de 85 sem passar na tabuada do 12. Então o próximo algarismo do quociente é o 7. 7 vezes 12 é 84, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 85 menos 84 é igual a 1. Essa é muito fácil. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Aquele 7 ali, forma-se qual número? Forma-se o número 17. Qual o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 17 sem passar? 2 vezes 12 já passa, professor, dá 24. Então o número é 1, né? Exatamente. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 12 é apenas 12, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 17 menos 12 é igual a 5. Até porque 12 mais 5 é igual a 17. Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Mas não tem algarismos visíveis para a gente baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 3.257 por 12, o quociente inteiro é 271 e o resto é 5. Professor, e se eu quiser continuar a divisão? Bom, é o caso aqui hoje. Hoje eu quero continuar a divisão. Então eu vou colocar a vírgula no quociente e a partir de agora eu baixo o zero quando precisar. Por exemplo, aqui eu realizei a subtração, tenho que baixar um algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, vou baixar zero. Baixei o zero, formou-se o número 50. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá um produto mais próximo de 50 sem passar? Professor, estou vendo que 5 vezes 12 dá 60 que passa, então o número vai ser o 4, né? E isso, porque 4 vezes 12 é apenas 48. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 12 é apenas 48, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 50 menos 48, quanto que dá? Essa é fácil, é igual a 2, até porque 48 mais 2 dá 50. Depois de uma subtração, eu baixo um algarismo. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, eu baixo o zero, o fórmula-se o número 20. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 20 sem passar? 2 vezes 12 dá 24 que já passa, professor, então o número vai ser o 1. Isso, escrevo 1 no quociente. 1 vez 12 é igual a 12, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 20 menos 12, quanto que dá? 20 menos 12 é igual a 8, até porque 12 mais 8 é igual a 20. Deixa eu reposicionar esta divisão aqui. Professor, você fez uma subtração, sobrou 8. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar, então a gente baixa o zero. Formou-se o número 80, professor. Bom, deixa eu trazê-lo para cá. Formou-se o 80, aqui está ele. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? Estou vendo que 7 vezes 12 é muito, professor, porque dá 84. Então, vou ficar com 6, porque 6 vezes 12 é apenas 72. Ótimo. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é apenas 72, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 80 menos 72 é igual a 8, até porque 72 mais 8 dá 80. Depois de uma subtração, eu baixo um algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se 80. Qual o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? Eu acabei de ver que é o 6, professor. Isso mesmo. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 dá 72, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 80 menos 72 dá 8, até porque 72 mais 8 dá 80. Depois de uma subtração, eu baixo um algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se 80 de novo, professor. Qual o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? Vai ser o 6 de novo, né, professor? Vai ficar fazendo assim. Exatamente. 6 vezes 12 é 72, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 80 menos 72 dá 8. Professor, isso vai continuar para sempre, é verdade. Temos aqui, portanto, uma dízima periódica. Professor, quer dizer que o quociente exato na divisão de 3.257 por 12 é o número decimal. 271,416666 infinitos algarismos 6 na representação desse quociente, né, professor? Professor, exatamente, vamos anotar. Na divisão de 3.257 por 12, o quociente é igual a 271,41666666 infinitos algarismos 6 na representação decimal desse quociente. O 6 é a parte que se repete, a gente pode indicar isso colocando um tracinho acima dele, ok? Temos aqui, portanto, um resultado que é uma dízima periódica. Legal, professor, achei muito interessante. Olha, deixa eu te dizer, em algumas calculadoras, no visor você vai ver um monte de 6, mas no final eles vão arredondar e colocar um 7 aqui no visor, tá? É importante que você saiba disso também. Professor, obrigado, eu acho que entendi. Ah, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule. 9.847 dividido por 12, quanto que dá? Encontrei pra gente o quociente exato, vai ser uma dízima periódica também. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resolução, com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!